Novos tempos, uma nova direção em sua vida, com espaços sem fronteiras, economia de longo alcance, 15,8 km por litro. E perfeita anatomia em todos os detalhes, Volkswagen Gol, o carro que une razão e emoção. Volkswagen Gol, o carro dos novos tempos. Volkswagen Gol, o carro dos novos tempos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto